Eu sou Maria de Fátima Bonalha, irmã, eu tenho 46 anos, meu primeiro emprego foi costureiro, comecei a trabalhar por 15 anos, costurando uma fábrica, trabalhei um ano numa fábrica e depois fui para outra fábrica, trabalhei dois anos. Essas duas fábricas assinam a carteira, mas era um período muito rápido, e mandou embora um ano, outra com mais de um ano. Eu trabalhei um ano de carteira e um ano sem carteira, assinado nessa vez numa fábrica. E depois trabalhei numa lanchonete, ali eu trabalhei mais ou menos dois anos também, de carteira assinada. E dali em diante eu não trabalhei mais de carteira assinada, trabalhei autônomo. Tentei, mas tinha muita exigência de ter experiência em várias coisas, quando eu não tinha muito estudo, eu perdia muita oportunidade. Mas eu achei melhor trabalhar por conta própria. E isso a gente viva a vida, né? E parei de trabalhar, também porque eu tive as filhas, né? De não deixar com outras pessoas, eu prefiro trabalhar em casa, para poder olhar as meninas ao mesmo tempo e trabalhar. É quase impossível contribuir com 40 anos, se eu já tenho 46 anos, né? A saúde já não ajuda aqui a partir dos 40. A gente tenta levar uma vida saudável, fazendo um exercício e tudo, mas não é o suficiente para você ter uma saúde para levar 40 anos ainda trabalhando. Não, a favor, eu não sou de jeito nenhum. Porque o pobre, para se manter hoje, já está difícil. Imagina sem aposentadoria. Se o povo não pensar no pobre, o pobre está lascado. E aí, tudo isso.